Fala galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e no vídeo de hoje vou ensinar você a hackear o seu modo carreira. Ficou curioso né? Então deixa o seu like no vídeo e se você for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas dicas. E agora sim, bora para o tutorial! Então vamos lá galera, o site que nós vamos usar é o FIFA Tracker. Basicamente ele é um rastreador para o seu modo carreira e nesse vídeo eu vou mostrar todas as funcionalidades dele, então fica ligado até o final do vídeo. O FIFA Tracker funciona muito parecido com o SoFifa, que muitos de vocês já conhecem, porém com uma diferença. O SoFifa por exemplo, pega a base de dados original do FIFA e disponibiliza algumas informações importantes, como por exemplo o geral do jogador, o potencial do jogador, o valor do jogador e várias outras informações aí bem importantes. Porém, conforme você vai avançando na carreira, o SoFifa começa a ficar menos útil, pois os dados do site são mais úteis principalmente na primeira temporada. Além disso, se você utiliza mods com times brasileiros por exemplo, não é possível saber o potencial dos jogadores desses times, pois como eu falei, o SoFifa usa a database original do FIFA. Já o FIFA Tracker faz diferente, ele mostra a database do seu modo carreira, você faz o upload do arquivo, espera uns segundos e pronto. Ele te mostra uma database tão completa quanto a do SoFifa, e o melhor, funciona em qualquer temporada e também com mods. Então vamos começar o passo a passo aqui do site, assim que você abrir aí o link, o link vai estar na descrição, você vai cair nessa página aqui. Aqui um pouquinho pra esquerda, você já vai ver a opção aí de registrar uma conta ou fazer login. Então como a maioria de vocês provavelmente ainda não conhece esse site, você vai clicar aqui em register, beleza? Assim que você clicar, você vai cair nessa página aqui, e não tem segredo nenhum, basta escolher aí o seu nome de usuário que você vai usar, colocar o seu e-mail, criar uma senha e repetir a senha aqui embaixo. Fez isso, é só clicar nesse botão azul e você vai ter criado a sua conta. Depois que você criar a sua conta, você já vai poder clicar nesse botão verde aqui chamado login. E aí basicamente você vai colocar o nome de usuário que você escolheu, a senha que você escolheu e clicar em login normal e vai entrar aí na sua conta. Aqui na página principal, galera, a gente já vê que o site suporta não só o FIFA 20, mas também o FIFA 19, o FIFA 18 e o FIFA 17, lembrando, todos apenas para PC, tá? Infelizmente, não funciona pra console ainda, quem sabe no futuro. E claro, muito provavelmente também vai funcionar pro FIFA 21 de PC, então já fica salvo aí, salva esse vídeo aí pra você lembrar. Então beleza, passando aí a parte de fazer o cadastro e o login, você vai clicar agora em Upload Your Career Save. Isso aqui é pra você fazer o upload do seu modo carreira. Então você clica aqui na parte que tá escrito em verde e vai abrir essa tela. Aqui em cima, por exemplo, ele já dá uma dica aí de onde você vai encontrar o seu arquivo, que normalmente fica em Documentos, FIFA 20, Settings e lá vai ter os arquivos lá das suas carreiras. Então claro, se você tiver upando aí um arquivo do FIFA 20, deixa aqui FIFA 20, se for de outro FIFA, você consegue mudar por aqui. Então agora sim você vai clicar nesse botão azul aqui pra poder escolher o seu arquivo. Assim que você clicar nesse botão, vai abrir essa janelinha aqui, e aí como eu falei, o seu arquivo normalmente se encontra em Documentos, FIFA 20, Settings, e aí você vai ter essa porção de arquivos aí, dependendo do número de modo carreira que você criou. Um jeito bem fácil de você selecionar aqui o seu modo carreira corretamente, é você abrir o seu FIFA, salva a sua carreira, e aí você vai colocar aqui por data de modificação, com a setinha aqui em cima, essa setinha aqui pra baixo. Isso significa que ele vai mostrar aqui por ordem de data, então se você acabou de salvar aquela carreira, ela vai aparecer aqui primeiro. Então nesse caso não confundam os outros arquivos, tá? Se o arquivo começou com Settings, Override, qualquer coisa do tipo, não é um arquivo de modo carreira. Você tem que selecionar um arquivo que comece com carreira. Carreira, CA, R, 2Es e outro R. Esses arquivos aqui sim, são modos carreiras, beleza? Então beleza, nesse caso aqui eu vou selecionar essa carreira aqui pra mostrar pra vocês. Você vai dar dois cliques em cima dela, e ele vai começar a fazer aí o upload da sua carreira. Espera a barrinha aqui, encher e terminar, beleza? E logo depois que termina aquela barrinha, galera, você ainda vai ter que esperar mais ou menos uns dois minutos. Ele ainda fica mostrando umas mensagens aqui embaixo, porque ele ainda tá processando aí a sua carreira, ainda não terminou. Prontinho, galera, essa aqui é a mensagem, né? Sucesso! E ele mostra aqui que foi completa. Aparece aqui, completa, de aqui embaixo, onde ficava mudando aquelas mensagens. Então, mais ou menos uns dois minutos, um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho mais. Assim que mostrar essa mensagem aqui, aí sim você vai tá preparado aí pra mexer no site. Lembrando que, infelizmente, o site está em inglês, galera. Ele até tem uma opção de idioma aqui em cima, porém, só tem inglês e polonês. Então, acho que a maioria de vocês vai preferir usar o inglês mesmo. Ainda nessa barrinha aqui em cima, galera, você tem a aba preferências, que você pode selecionar ali a moeda que você colocou no seu save, né? No meu caso vai ser euro. Se você usou dólar, você pode mudar aqui pro dólar, ou então pras libras aqui, beleza? Então, no meu caso, eu vou deixar sempre no euro. Você pode mudar aí, o site vai dar uma atualizada. Então, agora sim, vamos pra parte legal, galera, de hackear o seu modo carreira. Agora que você já fez o upload do seu arquivo, você vai clicar aqui em players, que no caso significa jogadores. Você clica aqui e espera a página carregar. E essa aqui é a página de jogadores. Galera, parece confuso, mas eu vou explicar pra vocês o que cada uma dessas opções vai fazer. Primeiramente, aqui em cima, você pode pesquisar por um jogador. Então, no caso, você põe o nome dele aqui. Por exemplo, se eu colocar Davis aqui, vai aparecer o Alfonso Davis e todos os jogadores com esse nome. Então, basicamente, é uma pesquisa por nome, beleza? Essa opção aqui do lado, Free Agents, se você clicar nela, vai mostrar todos os jogadores passes livres. Ou seja, jogadores que estão sem clube lá no seu modo carreira. Então, se a gente clicar aqui, o site já vai dar uma atualizada. Sempre esperem o site atualizar. E ele já vai mostrar aí os jogadores que estão sem clube. Pode ver, todos os jogadores aqui estão sem clube. Essa opção aqui, Generic Players, basicamente, ele vai mostrar pra você todos os jogadores genéricos que tem no seu modo carreira. Ou seja, aqueles jogadores que o próprio FIFA criou, como vocês podem ver aqui nas minifaces. São jogadores que o próprio jogo criou, beleza? Já essa opção aqui de Free Players, ele vai te mostrar os jogadores que você pode adquirir sem custo. Ou seja, jogadores que custam zero, né? No caso, na primeira temporada ali do FIFA, normalmente o Buffon custa zero. Se eu não me engano, na primeira. E você consegue contratar ele sem pagar nada. Então, é uma opção aqui que eu acho que a maioria das pessoas não vai usar. Porque normalmente são jogadores mais velhos. Mas, enfim, você também tem essa pesquisa aqui. E essa última opçãozinha aqui no canto, que tem uma exclamaçãozinha vermelha, são os contratos expirando. Ou seja, se você clicar nela, ele vai te mostrar aí os jogadores que estão com o contrato acabando no seu modo carreira. E isso é muito útil, galera, porque ele mostra certinho, independente da temporada. Ou seja, você pode, como eu aí, estar em 2036, e ele vai mostrar certinho os jogadores que estão com o contrato acabando nessa temporada. E assim como no seu FIFA, galera, você tem diversos filtros aqui pra você pesquisar um jogador. E eu vou dar uma passada rápida aqui por cada um, pra explicar pra vocês. Aqui na primeira aba, Player Info, né? Informação do jogador. Você pode pesquisar um jogador aí pelo overall dele, ou seja, pelo geral, pelo potencial dele, pela idade, pelo valor. Se ele tem uma face real ou não, né? Você pode aí pesquisar apenas jogadores com face. Se ele é um jogador real ou não, ou seja, se você colocar aqui sim, não vão aparecer jogadores genéricos na pesquisa. Você também pode pesquisar jogadores emprestados. Aqui no Release Clause, jogadores com multa recisória, né? Você pode colocar aqui um sim, e só vai aparecer jogador que tem multa recisória. Aqui mais pra cima não tem segredo, né? Posição, você vai pesquisar aí jogadores de apenas uma oposição ou de várias posições, né? Depende do que você colocar aqui. Nacionalidade, você vai pesquisar aí jogadores de uma nacionalidade ou várias também. Liga é a mesma coisa, né? Uma liga ou várias. Time, você também pode pesquisar jogadores aí apenas de um time. Já essas duas opções aqui embaixo, Atacking e Defensível Work Rate, é aquela dedicação do jogador. Se ele tem dedicação no ataque e na defesa. Você pode colocar aí, por exemplo, um jogador que tenha dedicação alta na defesa, e pesquisar só jogadores assim. Aqui significa contrato válido até. É aquela mesma opçãozinha lá do Sofifa pra você achar jogadores com o contrato acabando, mas como eu falei, é mais fácil usar aquela opção aqui em cima que já vem pronta. Aqui embaixo tem o Skill Moves, que é aquela finta, né? Se o jogador tem 3, 4 ou 5 estrelas de finta. O Wikifoot seria aquela perna ruim, né? Se o jogador chuta bem com a perna ruim. Aqui embaixo é a reputação internacional do jogador. E aqui é a altura dele em centímetros, o peso dele em quilos. E aqui embaixo é uma outra opção de multa recisória, no caso essa aqui é mínimo e máximo, ou seja, eu posso colocar aqui só jogadores com no máximo 10 milhões de euros de multa. Então eu consigo colocar aqui 10 milhões e ele vai fazer essa pesquisa desse jeito pra mim. E voltando aqui em cima, também tem a aba de atributos dos jogadores. Você também pode clicar aqui e pesquisar um jogador por um atributo, ou seja, eu posso colocar aqui no dribbling um jogador que tenha pelo menos 90 de dribbling e ele vai fazer essa pesquisa pra mim. E obviamente você pode fazer isso aí com qualquer atributo que tá aqui na tela. E voltando aqui pra cima, a terceira aba são as estatísticas dos jogadores. Aqui você pode pesquisar, por exemplo, um jogador pelas estatísticas dele. A primeira opção aqui é se ele tem ou não as estatísticas, tem jogador que não tem. A segunda opção é o número de jogos. A terceira opção é a nota média. A quarta opção aqui é o número de gols que ele fez. Aqui embaixo são as assistências. Aqui são os jogos sem sofrer gol. E aqui são os cartões amarelos e cartões vermelhos. Então você também pode pesquisar aí através desses filtros aqui, que são bem curiosos aí ao meu ver. E por fim também tem a aba outro, que também tem outros filtros curiosos aqui. Por exemplo, você pode pesquisar por jogadores que estão se aposentando na temporada. Essa primeira opção aqui é pra isso. Você também pode pesquisar jogadores aí pela cor da pele deles, né? Tem aqui algumas cores de pele. Você pode pesquisar até mesmo pelas chuteiras do jogador. Olha só que curioso isso daqui. Pode pesquisar também pelo tipo de corpo do jogador. Tem alguns tipos de corpos aqui. Essa opção aqui eu confesso que não entendi muito bem, né? É se o jogador é a cabeça do jogador. Se ele é africano, latino, europeu e etc. E por fim, temos a opção também de cor do cabelo. Você também pode pesquisar aí através da cor do cabelo do jogador. Então basicamente você tem todos esses filtros. Dá pra achar qualquer jogador de qualquer tipo aí no seu modo carreira. E bem abaixo aqui dos filtros, galera, vocês vão ver essa data aqui. Essa data basicamente é a data que você parou lá o seu modo carreira. É o último dia que você salvou o seu modo carreira. Não na data real, obviamente. Na data do jogo, beleza? Como vocês podem ver, o meu modo carreira tá em 2035, 16 de agosto. Inclusive, se você não sabe como eu passei aí de 2034 pra 2035, né? Essa seria a 16ª temporada. Sim, existe uma forma de você fazer isso. Eu já ensinei isso. Foi no último vídeo, então. Clica no card que tá aparecendo agora aí que nesse vídeo eu tô ensinando exatamente como você aumentar a duração do seu modo carreira. E como vocês estão percebendo, galera, como eu tô em 2035, só tem jogador genérico, basicamente. Alguns jogadores aqui, como por exemplo o Sandu Tonali, que não são. Só que aí que tá. Essa é a graça aqui do FIFA Tracker. Olha só como a gente consegue descobrir o potencial aqui dos jogadores. Pra quem não sabe, ó. Aqui a imagem, né? A mini face do jogador. Aqui no player vai ser o nome dele. Aqui no hat é o geral do jogador. Aqui no pot é o potencial. Age seria a idade do jogador. Aqui no contrato é o contrato, né? A duração do contrato dele. E aqui no valor é exatamente o valor do jogador e também o salário dele aqui embaixo. Então esse é o diferencial do FIFA Tracker, galera. Você consegue descobrir o potencial dos jogadores genéricos também. E essa é a graça. Por exemplo, esse jogador aqui. Clicando no jogador, você vai abrir essa telinha aqui com várias informações sobre ele. Então tá aqui o nosso querido Daniel, jogador aí do Freiburg, da Alemanha. E você observa aqui em cima que o geral dele é 86 e sim, o potencial dele é 100. Então basicamente eu poderia simplesmente ir lá no meu modo carreira e contratar esse jogador aqui e saber aí que ele tem um potencial de 100 sem precisar fazer nada. Eu já sei que ele tem esse potencial, claro, lembrando, o potencial do FIFA é dinâmico. Então ele pode não chegar no 100, né? Pode não chegar no 99, por exemplo. Mas ele com certeza é um jogador que vai evoluir bastante. Então eu já ia garantir ali um jogador muito promissor. E outra dica muito importante, galera. Notem que o potencial que aparece aqui nem sempre é o que o jogador ainda vai atingir e sim o que ele já atingiu na sua carreira. Por exemplo, o nosso querido Sandro Tonali. ele já está com 35 anos e tem um geral de 87. Então não, ele não vai com 35 anos atingir 91 de potencial ainda. Ele não vai evoluir mais com 35 anos e sim ele já atingiu 91 e nesse momento ele está 87. Então notem que se o jogador estiver um pouco velho aqui, normalmente ele já atingiu o potencial dele e ele só está decaindo agora e não vai mais evoluir, beleza? E lembrando, galera, se você ficou com qualquer dúvida sobre como pesquisar os jogadores, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como encontrar qualquer jogador no seu FIFA. Nesse vídeo eu estava usando o site SoFifa, mas como o FIFA Tracker tem os mesmos filtros, o conceito é exatamente o mesmo. E agora que vocês já entenderam bem aqui a parte de jogadores, vamos subir aqui em cima e clicar na parte de times. Aqui nessa barrinha de cima funciona da mesma maneira, galera, só que agora a gente pode pesquisar um time aí por nome. Então se eu colocar aqui real, ele vai aparecer o Real Madrid e inclusive mostra aqui o geral do time. Aqui do lado vai mostrar o seu time, no caso nesse save eu estava no Werder Bremen. E aqui também mostra a sua categoria de base. Esse ícone aqui de um cone é as categorias de base, beleza? Aqui nós só temos uma barrinha aqui nos filtros, então vou passar aqui rapidamente sobre os filtros para explicar para vocês o que é cada um. Essa primeira opção aqui é para você pesquisar um time pelo geral dele. Já essas três opções aqui embaixo são o ataque, o meio campo e a defesa do time. Ou seja, todos os times como vocês podem ver aqui tem o nível da defesa, o nível do meio, o nível do ataque e o nível do geral que é uma somatória aí de tudo. Aqui embaixo você pode selecionar aí se você quer pesquisar apenas clubes ou também seleções ou os dois, beleza? Já essa opção aqui em cima seria o orçamento do time, então você pode pesquisar aí um time pelo orçamento dele. Aqui embaixo seria o valor do clube. Aqui seria o prestígio nacional e aqui o prestígio internacional do time. Aqui basicamente é a liga que o time pertence, né? Sem novidades. E aqui em cima na direita seria o número de títulos de ligas. Aqui embaixo o número de títulos de copas. Aqui a popularidade do time e aqui embaixo as categorias de base. Então você pode utilizar todos esses filtros aqui pra encontrar qualquer clube dentro do seu modo carreira. E descendo um pouquinho aqui, galera, tem essa barra aqui com as informações. No caso aqui é o nome do time, né? Ou da seleção. Aqui como eu falei pra vocês é o geral do time. Aqui seria o nível do ataque, do meio campo e da defesa. E aqui a gente tem o orçamento de cada time e também o valor do clube. Então tem muita coisa interessante aqui. Por exemplo, nós vemos aqui que a Juventus, Sinalpia, Monte Cálcio, tem 90 milhões aqui de orçamento e o clube vale aí mais de 2 bilhões. E lembrando que isso aqui é uma tabela, galera. Ou seja, se a gente subir aqui e clicar em qualquer coisa aqui nessa barrinha, ele vai modificar aí a forma como ele mostra a lista pra gente. Ou seja, por exemplo, se a gente clicar aqui no budget, que é o orçamento, ele vai mostrar pra gente a lista de forma decrescente aí, começando pelo clube que tem mais orçamento. Então essa é uma boa dica aí pra vocês organizarem aí melhor as suas pesquisas. E pra vocês verem algumas informações que aparecem nos times, galera, eu entrei aqui no Hoffenheim pra mostrar pra vocês olha só quantas informações a gente tem aqui, inclusive quem bate pênalti, qual é o capitão do time, etc. Tem aqui também a formação aqui do time, né, todos os jogadores que estão jogando. Tem também a lista de todos os jogadores do elenco, né, por ordem de posição. Aqui começa nos goleiros, defensores, meio campistas, atacantes, e também tem aqui os jogadores emprestados. No caso, o Hoffenheim não tem ninguém emprestado se tivesse, estaria aparecendo aqui embaixo. Então é bem legal mesmo, galera, você pode ter aí qualquer informação de qualquer time de dentro do seu modo carreira. E agora voltando aqui pra aba dos jogadores, galera, eu quero ensinar vocês a acharem os melhores jogadores dentro do seu modo carreira. Como que você faz isso? Independente da temporada, você clica aqui em Reset pra resetar todos os filtros, e aqui no Overall você vai colocar mínimo 90. Coloca mínimo 90, aperta um Enter. Basicamente, depois que o site atualizar, é só você descer aqui, e olha só, você já vai ter aqui os melhores jogadores com no mínimo 90 de geral. Aqui no caso, aparece quantos jogadores são, total aqui são 23 jogadores nesse meu modo carreira aqui. E agora uma dica muito legal pra galera que joga com mods. Você que joga com o mod do Fifers, ou até mesmo com o mod da Brazuca, sempre quis saber ali o potencial dos jogadores dos times brasileiros, ou até mesmo a ID deles, eu vou te ensinar a fazer isso agora. E pra isso, eu vou colocar outro modo carreira aqui no Fifa Tracker, outro arquivo, e pra você fazer isso é bem fácil, basta você clicar aqui no ícone de novo, no ícone do Fifa Tracker, e clicar em Upload de novo. Assim você pode trocar aí o seu modo carreira que você upou pro site. Então agora eu vou carregar esse modo carreira aqui, que é o modo carreira que eu tava usando lá no mod Brazuca, beleza? Eu vou upar esse modo carreira aqui, e assim que terminar eu já mostro pra vocês. Então beleza, apareceu aqui a mensagem de sucesso, posso clicar aqui em Players pra gente ver agora os potenciais aí dos jogadores dos times brasileiros. E agora eu vou vir aqui na liga galera, e vou colocar aqui Brasileirão, como vocês podem ver aí, o mod da Brazuca tem série A, B e C. Vou colocar série A aqui pra vocês verem, e é só você clicar aqui em Search, né, pra fazer a pesquisa. E olha só aqui, ó, atualizou a página, é só descer. E olha aqui os jogadores do Brasileirão, todos mostrando aí o potencial e tudo mais. Não se importem, porque as minifaces sim, elas vão aparecer errado, afinal, a galera dos mods aí utiliza outras IDs pra colocar as minifaces certinhas. Então, lá dentro do seu jogo vai tá normal, aqui no Fifa Tracker vai aparecer as minifaces erradas, mas o resto aqui das informações vão estar todas certinhas, beleza? Por exemplo, a gente já vê aqui, ó, que o Matheus Henrique do Grêmio, ele tem 78 de geral e tem 87 de potencial. Como você saberia isso sem o Fifa Tracker? Seria impossível se a gente entrar aqui nele, vocês vão ver aqui, ó, 78 de geral, 87 de potencial, e claro, tem todas aquelas informações que eu já tinha mostrado pra vocês lá no vídeo. Então, é muito bom aí pra você que usa mods, utilize o Fifa Tracker pra conseguir rastrear os melhores jogadores aí pro seu modo carreira. E agora aqui na parte dos times, galera, mais uma dica top. Às vezes você quer mudar de time lá pelo Cheat Engine, só que você não sabe a ideia daquele time porque é um time criado aí pelos mods. Então, pra você descobrir qual que é a ideia daquele time, você vai clicar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui Chapecoense, ele vai aparecer aqui, ó, Chapecoense apareceu aqui, eu clico na Chape, vai abrir aquela telinha do time e olha aqui em cima ID 112476. Você vai fazer aquele esqueminha lá que eu ensinei. Se você ainda não sabe trocar de time aí no modo carreira, clica no vídeo que tá aparecendo nos cards agora aqui em cima que nesse vídeo eu te ensino tudo certinho. Então essa dica aqui é muito valiosa, galera, pra você que quer trocar de time aí, basta descobrir a ideia aqui pelo Fifa Tracker. Então é isso, galera, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se você achou esse vídeo útil, deixa o seu like e claro, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. E agora eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado por tudo e até a próxima!